Não te esquecerei, meu eterno amor, não sei viver, sei o teu calor, Quando o dia acabar, e a noite vem, choro sem ser só, por você meu bem, Desde que você, se foi pra não voltar, e espero o dia, de ver você chegar, Que será da lua, se não acontecer, que será de mim, estou longe de você. Não te esquecerei, meu eterno amor, Não sei viver, sei o teu calor, quem será da lua, se não anoitecer, Quem será da lua, se não anoitecer, quem será da lua, se não anoitecer, Quem será de mim, estou longe de você.